Seja um enfeite à base de pedrarias, rendas ou pinturas nas roupas, calçados e acessórios, ou seja, craquelê, cartonagem, costura criativa, não importa muito se esses termos são conhecidos, mas que os resultados dos artesanatos são encantadores, disso não há dúvidas. Eu comecei no artesanato há 11 anos atrás, né? E comecei a fazer as minhas peças. As minhas peças, eu confecciono elas procurando sempre fazer algo bom para mim. Eu preciso de algo que vai ser útil e bonito. Então, quando eu faço para mim, eu estou fazendo para o outro. E aí eu agrado o outro naquilo que eu faço de melhor. Eu sou artesã desde menina. Então, tem muitos anos que eu sou artesã. E eu fui diversificando o meu tipo de artesanato, né? Aprendendo em casa, com a mãe, com a vovó, a fazer crochê. Além de promoverem o giro da economia, estas artesãs oferecem excelentes opções de presentes, tanto para o lar, quanto itens de uso pessoal e brinquedos. Eu comecei a fazer os bordados para passar o tempo. E foi uma coisa, assim, que eu me identifiquei muito e eu adoro produzir. Então, hoje eu produzo tênis, eu costumizo, sempre uso pedrarias e linha no meu bordado, jaqueta jeans, camisetas, tudo voltado para o universo feminino. As peças de artesanato trazem toda a criatividade das artesãs, que com suas mãos talentosas conseguem dar mais vida, cor, beleza e praticidade no dia a dia. E os artigos não se resumem a utilidades do lar ou peças decorativas, viu? São calçados, acessórios, roupas, customizados e personalizados, mas também brinquedos, artigos decorativos para o lar, sala, banheiro, cozinha, quarto, enfim, por onde a magia da imaginação passar. A arte surgiu na vida destas mulheres como uma fonte de energia pessoal, para acalmar, desestressar, ter um motivo a mais para a realização pessoal, mas inquestionavelmente tem o poder transformador também para quem aprecia e valoriza os trabalhos manuais. Hoje eu não me vejo sem isso e não deixa de ser uma terapia, porque é aqui, entre linhas e agulhas, que eu relaxo, que é uma terapia. É muito bom você ver o resultado final do produto. Você vê uma peça que não tem lisa, uma peça lisa, básica, e você joga ali um bordado e dá outra cara, dá outra apresentação àquela peça. O artesanato, ele trouxe para mim uma autoestima, ele trouxe para mim uma melhoria em pessoa, como pessoa e uma segurança para a minha autoestima e para que eu me garantisse como uma pessoa melhor. Elas fazem parte do núcleo de artesanato da ACIUB, Associação Comercial e Industrial de Uberlândia, e cumprem a agenda ao longo de todo o ano com exposições das peças fabricadas por elas. Um prazer viver da arte oferecendo produtos de qualidade e personalizados para os clientes. O visual é primordial, porque se não tem uma boa visualização, se não é bonito, o cliente não compra. Então, nós procuramos fazer produtos que são muito fáceis da pessoa utilizar na própria casa, muito fáceis para presentear. Nós temos aqui diversos produtos para presentear. Tem muita coisa aqui que realmente tem muita saída. Música Música Música